Meu nome é Nathalia Seipo, é o Miss Grant Maranhão. E é com muita honra que eu apresento o meu estado e falo com vocês diretamente da 6ª rua mais bonita do Brasil. E agora eu vou mostrar um pouquinho das belezas do Maranhão. Vem! Arrisco até dizer esse é o estado mais bonito. Da terra do bumbum, meu boi. Águas cristalinas. Natureza única. E que vai receber a primeira faculdade dentro de uma aldeia indígena do mundo, valorizando as raízes. E de raízes eu posso falar muito bem. Filha de mãe carioca e pai sérvio. Desde uma idade muito jovem, eu entendi o poder da comunicação. Estrela me deu a prova jéssica. Eu gostava de ouvir canções em espanhol. E aprender francês e tantos outros idiomas. Que me abriram portas para o sonho de ser Miss e modelo logo aos 7 anos. E eu preciso contar pra vocês que aos 17 anos, eu fiz a minha primeira missão humanitária internacional. Onde eu tive contato com os refugiados que me inspiraram a publicar capítulos de livros e ir a fundo no estudo. Confirmando também o meu sonho de ser diplomata e a vocação. Que foi interrompida. Quando eu voltei ao Brasil, ainda aos 17 anos, um grave acidente me colocou em uma cadeira de rodas. Por um ano, eu consegui encarar essa situação para poder me preparar mais para alcançar os meus sonhos. E quando eu voltei a andar, eu desfilei por aí e nunca mais parei. Eu acredito que com a força do nosso amor, da nossa vontade, nós podemos mudar o nosso destino e o destino de muita gente. E como uma cidadã global, eu digo. E nós somos do tamanho dos nossos sonhos. E eles são grandes. Kakuma! Mãe!